Música Um bom remédio caseiro para a ansiedade, é tomar o chá de maracujá, ou o chá de camomila com erva-cidreira sim, que surgirem os primeiros sintomas de ansiedade como sentimento de aperto no peito, falta de concentração, e ficar pensando sempre na mesma situação. Música Estes remédios caseiros são bons para combater a ansiedade, porque possuem propriedades sedativas, que ajudam a acalmar o sistema nervoso, e podem ser consumidos por crianças com mais de 2 anos. Música Um excelente remédio caseiro, para acabar com a ansiedade, e o nervosismo é tomar diariamente o suco de maracujá natural adoçado com mel. Música Para fazer este suco, é preciso bater no liquidificador, a polpa do maracujá com as sementes por apenas 3 segundos. Música A seguir, deve-se curar as sementes, juntar a água, e o mel a gosto. Para que este remédio caseiro para a ansiedade surta efeito, é importante tomar 6 copos deste suco por dia. Música Por ser um remédio natural, ele não contém contra-indicações, podendo ser utilizado também em caso de ansiedade infantil, e juntamente com ansiolíticos ou antidepressivos, como a fluoxetina, quando receitados pelo médico. Música Um excelente remédio caseiro para a ansiedade é a erva cidreira, porque esta planta medicinal ajuda a acalmar, e a relaxar o sistema nervoso. Música Para preparar o chá, basta colocar as ervas numa xícara, cobrir com a água em ponto de ebulição, e papar. Espere a mornar, coe e beba a seguir, várias vezes ao dia. As crises de ansiedade extrema, podem prejudicar a vida familiar e social do indivíduo assim, como seus estudos ou trabalho. E por isso, quem sofre com este tipo de ansiedade deve ir buscar ajuda médica, porque existem remédios ansiolíticos que podem ser usados. Música